Cruzamento tirado por Diogo Bessa que fica com uma vocação bastante mais ofensiva neste esquema de três centrais. Ele que marcou, curiosamente, também no jogo com o Salzbo. Primeiro para já, porque depois ele exerçado nesse golo que veio cedo, também está a jogar com muito mais calma, muito mais tranquilidade e fazendo um futebol muito mais assertivo de passe. E aí está. Isa Amusa, corte de Nuno Tavares. Combina com João Filipe. Bem, agora Isa Amusa, Paulo Estrela. Reagir bem a tudo aquilo que foi a primeira parte e marcando, e a partir daqui estando muito mais tranquilo, mas atenção, agora sim cada vez mais ao contra-ataque desta equipa do Benfica. Aqui é para ir. ...do Benfica, à meia hora do final do jogo, restabelecida à igualdade no Centro de Treinos e Formação Desportiva Portuguesa. Marcou Júnior Malek para o Porto, empatou João Félix para o Benfica. Isa Amusa, Paulo Estrela, a bola bate em cheio na barreira, ainda Diogo Bessa, vai insistir Isa Amusa, tira ao cruzamento.